As aulas na UEL ainda não começaram, já que os professores, por enquanto, mantêm a greve. Mas já é certo que quando o ano letivo começar, estudantes e servidores não poderão contar com o restaurante universitário, que está em obras desde o ano passado. A obra teve início no final de março do ano passado e está sendo custeada pela UEL. A universidade poderá desembolsar quase 6 milhões de reais com a reforma e a ampliação do RU. A perspectiva inicial era de que o restaurante ficasse pronto ainda na primeira quinzena de janeiro. Mas refeições por aqui, só mesmo a dos funcionários. É uma obra complexa, porque tínhamos um restaurante que foi construído há 14, 15 anos atrás. E no início desse ano tivemos a perspectiva de fazer uma expansão, uma melhoria da infraestrutura. É só que um restaurante universitário, você não pode simplesmente interromper o seu funcionamento. A clientela que é atendida precisa do serviço. A administração do campus informou que preferiu manter o atendimento após o início das obras e que o restaurante fechou depois da segunda quinzena de dezembro. A partir do momento que fizemos a desativação do restaurante, fazer a demolição das partes que foram necessárias, é que verificamos as necessidades para dar andamento à obra. Nós tínhamos desde problemas da parte elétrica, o projeto do sistema elétrico um pouco complexo, a parte de estrutura. O projeto arquitetônico inclui um total de quase 4 mil metros quadrados à disposição de estudantes, servidores e a comunidade externa. A expansão da capacidade de atendimento, uma reformulação de toda a área de produção da cozinha. A cozinha está sendo refeita com a implantação de equipamentos novos. Então, desde a preparação e o atendimento também com o número maior de clientes do restaurante. Os professores da UEL realizam mais uma assembleia nesta quarta-feira. E se decidirem pelo fim da greve, o ano letivo deve finalmente começar no início da semana que vem. A previsão agora é de que o restaurante universitário fique pronto para o segundo semestre. Até lá, a administração do campus conta com a compreensão de todos os usuários. O transtorno eu vejo que é pequeno pela melhoria da situação, pela benfeitoria que a comunidade vai receber. Eu moro aqui perto, então para mim fica mais fácil voltar para casa. Mas para o pessoal que mora mais longe, não consegue voltar para casa, vai ter que almoçar nos restaurantes da UEL, que saem bem mais caros, ou nos restaurantes ali do Beco, da cidade universitária, que também saem mais caros ainda do que almoçar na RU. Obrigado. Obrigado.